e aí pessoal tudo bem com vocês mz aqui galera com mais um vídeo pra vocês tá bom pessoal no vídeo aqui né é falar um pouco do crossfire né então aqui dentro do site da z8 games tá que é a dona do crossfire aí né e bom pessoal tô praticamente três anos sem jogar crossfire né 4 3 anos né mostrar aqui deixa eu ver aqui umas coisas que eu tenho atualizações tem área da vergonha né aqueles do dos hacks não tem não galera tiraram não sei se está banindo ainda mais hack né só que o crossfire cara alguns anos atrás né galera tava demais na minha época de 2018 e de 2017 15 nossa 2014 acho que do início de 2014 para cá era demais o hack nossa vamos lá então tá galera vou mostrar aqui o meu perfil no crossfire tá aqui pra vocês tá pessoal é lembrando tá com duas semanas jogando e jogando direto a galera tava general de brigada né tava general de brigada né na última pontinho de pra upar né vamos dizer assim né agora tô general de divisa nível 3 tá que eu já tô nível 3 daqui a pouco já o papa 33 estrela já era na na realidade era para mim tá é marechal né galera pra vocês tem ideia né que três anos sem jogar tem fiquei também um ano e pouco sem jogar também no crossfire por aí desanimou muito jogar né no crossfire por causa de hack né pessoal tava demais mesmo né bom pessoal você pode ver aqui meu cadê não tá tão bom assim né mas tá mais ou menos mais ou menos né bom vitória 45 por cento é taxa de que o red shot 1.45 né red shot que é 25.2 né poderia tá melhor poderia mas tem que considerar também né galera eu fiquei um três anos sem jogar depois fiquei quase um ano e meio quase um pouco mais ou menos de hack tá galera desanimou muito vai com esse ligue of lege né e fui jogando um ano ligue of lege né quem sabe ao lol né ligue of lege ao lol tá vou mostrar aqui minhas armas aqui pra vocês galera cadê armamentos nacional de guerra tá aqui tem alguns mapas né que eu joguei bastante né tudo mais resumindo aqui tá aqui ó procurar destruir tá galera aqui ó uma paradinha que eu achei bem interessante também tá aqui aqui ó aqui ó é confronto entre equipes tá galera aqui mostra é a taxa de que o red shot do mais vir aqui a taxa de vitória derrota partida sabendo completas 2418 deixa eu mostrar outra que eu fiz modo batalha esse aqui é o modo ártico tá lembrando o ártico é quem jogou o modo batalha sabe o que estou dizendo né tinha um mapa saara e o ártico assim não sei se tiraram esse mapa né tem outros mapas que eu desativou que eu pesquisei e desativaram os mapas né porque era que muitas pessoas não gostavam né galera não jogava mapa eu mesmo tem muito mapa no jogo não gostei que eu não gosto de jogar mesmo bom os mapas novos aqui tá galera que eu joguei cadê é tem esses aqui né modos especiais vamos ver que modos zumbi sabe é atualmente galera tô jogando muito esse mapa aqui ó cratera é para ganhar arma tá arma permanente bom não faço eu joguei um difícil quarenta e um normal 3 se tem ideia não difícil em duas semanas 41 tá vendo eu não joguei direto a galera dia todo eu joguei final da tarde só um dia que eu joguei desde de manhã até a noite tá eu fiquei jogando para tentar ganhar esse aqui eu joguei bastante tá pessoal é fissura tá dimensional profissional ó pra vocês tem ideia galera ó que é mapa praticamente novo aí tá normal 5 profissional 1 pesadelo 63 tá pessoal 63 joguei bastante tá pessoal é aqui tem alguns distintivos né que eu ganhei troféu e tudo mais galera falar realmente falar a verdade que eu fiz eu nunca liguei para esses troços aqui tá nunca o 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 eu não vou demorar tanto não tá galera para resumir o vídeo não é muito grande tá aqui a coleção não sei se eu tenho é apesar que sim desse site do jogo que tá muito bugado é bom galera essa arma que eu ganhei tá tem uns cinco dias em ela tá na mercado negro de ep e essa aqui galera é do mapa fissura né de modo zumbi essa aqui é do cratera tá 2.0 o punho do titã já tem um 2 dela tá galera só essa arma aqui pessoal ganhei 6 e eu desfiz de cinco e fiquei com uma tá e é essa arma essa pistola gold aqui eu não lembro como eu ganhei ela tá não sei se foi de caixa de evento não sei é essa aqui é de do mapa do zumbi eu esqueci o mapa que eu jogava acho que foi barragem se não me engano não sei se foi barragem desse aqui aqui ó m4 lazy tá pessoal conseguiu upar as duas já no ouro tá vendo joguei pra caramba tá pessoal joguei muito só essa arma aqui galera eu ganhei 4 dela 4 tá esse machado magual magual do lord tá vendo pra vocês tem ideia o site tá tão bugado ó como é que tá nem aparece a skin do da arma tá vendo nem eu ganhei ele tá galera eu ganhei uns 4 dele desfiz de 3 tá pra tá upando essas armas aqui tá vamos lá então vamos passar aqui pra baixo ver todas bom eu tenho aqui permanente tá galera anaconda red dragon machado ares eu era louco por um machado gold mas eu não ganhei mas pelo menos ganhei um machado ares tá faca esplasma tá galera não lembro como ganhei nem lembro mais galera tanto tempo que eu tô sem jogar pra find nem lembro não sei se foi de evento ou de de caixa de zp né não lembro ó machete machete tá não tá aparecendo a skin da arma aqui mas é no mercado de gp tem essa arma aqui também que acho que foi de mercado de gp também ó só essa aqui galera espada personal tem uns 7 dela uns 7 você tem ideia essa aqui foi de zp essa aqui foi de zp também né foi de evento essa aqui acho que é de gp se não me engano tem alguns cartões aqui postais né cartão de aniversário de 18 6 anos M4 laser M4 prata esse aqui é soldado que eu tenho que eu comprei AK a iris pente dupla AK muito boa tá galera uma das armas muito boa vale a pena você roletar aí tá se poder gastar um zpzinho muito boa mesmo na minha opinião é AK e a M4 muito boa galera muito boa mesmo de jogar é essa aqui galera tem uma história muito 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 boa mais ou menos mais ou menos história dessa arma aqui né é essa jackhammer galera na realidade eu queria a mouse né tinha jackhammer em chamas e a mouse em chamas tá infelizmente aqui eu ganhei essa jackhammer né galera pra não tá ganhando nada pelo menos eu ganhei alguma coisa né vamos resumir assim é cuco labaretas né não lembro como ganhei acho que foi de evento se não me engano é M4 fênix né foi evento também pra ganhar caixa aqui é cartão postal essa porcaria aqui que eu nem uso é M4 auros auros né gp gp né a arma aqui é muito mais ou menos ela é boazinha não tão ruim não tá mas ela é muito lenta atirando muito é melhor do que essa 12 falar a verdade é marreta biônica de gp é rank prata né de ranqueada título da ranqueada soldado jian jian né essa aqui ó m18 58 zebra né que vem arma ruim pra caramba nem joga essa porcaria falar a verdade só tá aí de efeito mesmo pra enfeitar a conta não jogo pra nada essa porcaria é faca as sombras crook crook não é dual carabit sensação da de 2015 e o do 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 da de do 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 borne do 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 são 3, joguei em 2 ouro e tem aqui, a caça superior, joguei muito nessa arma, m14 nem se fala joguei muito, é muito boa essa arma m14, pra quem tem sabe do que eu estou falando m4 predadora e tontos a arma com mais de me arrependo de ter comprado com essa aqui, tá galera foi na época, foi na onda de amigo, tá, ele me falou, não, compra que ela é boa, compra, é uma porcaria pra modo zumbi, então, não vale nada da minha opinião né, não sei pra vocês, você pode achar que é boa, mas eu tô lá, suat Nikita, aqui tá em inglês, John Luffy, meu nome isso tá bugado, tá, isso é tudo bugado essa aqui foi a minha primeira vida, tá galera na época que eu pensei em comprar AK em chamas, tá, mas eu achei essa aqui melhor pra falar a verdade AK, dragão como e é isso aí galera, ó essa é meu arsenal de guerra aí, tá e eu não entendo porque o jogo, galera, mudou meu nome, tá era do mesmo do meu clã aqui, tá go, go, go botar aqui, ó CTM 13, 38, 86, 02, não sei porque botaram isso, tá galera e vou falar aqui meu ponto de vista do jogo, tá galera, aqui tá é, é, infelizmente né galera vocês podem ter observado o jogo aí, né pra quem ainda continua jogando, tá crossfire é, ele perdeu muito muitos play, né galera muitos jogadores e tudo mais vocês sabem, né galera é, é, infelizmente né concorrência, né vamos dizer assim vamos resumir, né concorrência, né é, com outros jogos, né por exemplo freefire fortnite pub, né galera aqui, na minha opinião são uma concorrência concorrência são uma concorrência muito forte cara fazer 8 procurar fire aí, né combater, né vamos dizer assim se manter na mesmo pantamar, né mas eu acho muito difícil tá, tá galera eu vou ser sincero pra vocês, né por pelo jogo mesmo, cara cara pra vocês terem ideia galera só os servidores do jogo só agulhas negras galera só agulha negra que tá cheio os outros servidores tudo vazio tudo e eu não sei se o jogo vai durar muito tempo tá, galera espero que ele consiga reconquistar seus jogadores novamente mas bem difícil tá, galera porque vocês sabem muito tempo de hack desde 2013 quando eu comecei a jogar tinha muito hack aí infelizmente tiraram o hotkick aí que ferrou com o jogo todo aí que o povo começou procurar outros jogos online que não tinha problema com hack tudo mais infelizmente né pessoal o jogo vacilou bastante tá nesse sistema aí de hack tudo mais valorizar um pouco seus play por exemplo dando algumas arminhas melhores melhorando ruins eventos e tudo mais tá, galera tá, é minha opinião construtiva não tá, galera não negativa tá negativa alguns pontos tá sobre hack tudo mais é quando eles tiraram o hotkick do jogo ferrou muito com o jogo na minha opinião porque aí deu abriu mais espaço por hack tá zoar mais o jogo zoou muito o jogo em qualquer sala que você entrava cara o cara entrava de KSG era KSG e RPK e RPK aquela RPK de GP o cara sai levando geral pelas paredes e era muito complicado não só nem se fala em ranqueada galera nem quero jogar ranqueada por causa disso hoje em dia hoje em dia tá diferente o jogo não vi hack nenhum né porque atualmente eu tô jogando mais modo zumbi pra poder pegar essas armas que estão dando permanente tá pessoal você tem que juntar peças para trocar pela arma permanente tá você pode trocar por 7 dias 30 ou permanente tá pessoal eu tô focando mais nesses nesse mapa aí né fissura e cratera tá na minha opinião aí né vale muito a pena jogar tá ganhando eu praticamente ganhei bastante arma já tá pessoal eu tô querendo ganhar a justiceira e ganhar o o o personal lá de zumbi tá vai ser difícil vai ser demorado mas vamos tentar né não custa nada né é de graça e é isso aí tá galera caso você queira voltar jogar o crossfire ao né crossfire br é cria sua conta aqui já tem conta e volta nova tenta dar uma chance novamente pro crossfire tá galera porque tá melhorzinho tá com nova aparência aí né e é isso aí tá galera minha opinião hein qualquer coisa qualquer dúvida vocês comentem aí tá e é isso aí galera até o próximo vídeo e valeu fui tchau